Repórter o IEC, cara. Por quê? Olha lá, todo mundo de skin. Olha o IEC. Ah, era a única que eu tinha, pô. Vambora, rapaziada. Vambora agora amassar os caras. Junta, junta, junta. Ai, socorro. Não deu tempo. Tchau, liso. Cara, a build tá meio duvidosa aqui, mas é essa. Build no meu carro. É, porque eu não fui ali com o Johnson, cara. Ah, vacilo, velho. Nossa, eu vim dia. Tô esperando você chegar no mid. A Arlen morreu, hein? Esperei, esperei. Bati na parede. Eu mato melhor. Vem, mano. O meu KS, velho. Flameshot? Vem, não, não. Não, peraí, Gué. Bora. Bora, vamos pra cima, vamos pra cima. Aqui não tem medo, não. Aqui é coragem, aqui é coragem. Sem vida, mas vamos. Bora, bora, bora. Chegou essa gente. Eita. É muita habilidade. Chegou no mid, hein? Ah, meu Joss, velho. Mano, a gente fez tudo isso pra tirar a passiva da Ana Mayela e ficar viva no final. Eu vou matar ela, toma. Nossa, não matei. Opa! Eu queria tá com a... Menos octopos do Harley, tá ligado? No mid, eu vou fazer a jungle só de zoas. Cara, eu vou morrer pro buff. Botou. Agora que eu vi, velho. Enquanto você estiver morrendo, usa o TP, galera. De volta pra trás. Ajuda. Ah, mano. Vem base, vem base, vem base. Tanque, ajuda nós aqui um pouquinho só. Oh, o Dão tá ligado. Depois você Uta? Ah, não. Só que o Ute. Ajuda aqui, velho. Bora, bora. Peraí, peraí. Vou te ajudar. Não, não dá, pô. Eu faço pra você, meu. Cuidado que eu tô no carro, hein. A Guiara é full troll, velho. Não dá. Eu vou descer do carro, hein. Não dá pra jogar de Harry sem buff, não, velho. Obrigado, Zé. É nóis. Deixa eu pegar o farm disso aí. Vamos fazer essa gota que ajuda nesse jogo. Mano, alguém tem que tomar essas chinchilas aqui. Tem quatro. Oh, Jesus. Eu tomo uma aqui. Tomei outra. Eita preula. Vou bater o Inamid. Vou bater o Inamid. Toma a chinchila. Botou, botou. Socorro. Eita, rapaz, que dano. Vai, reporta a Guiara. Cadê meu salve Kimi? Salve... É, pra Kimi, então. Não é, pê. Eu ia morrer pro Blue, rapaziada. Eu tava sem a item da Jungle. Eu ia morrer pro Blue, cara. Vai, base. Não vai, base. Tem um ult. Não, não vou, não. Não vai, não. Tô em, meu. Tô em. Eu também. É, quer dizer, eu tô na base já, né? Bora. Para o Aldous. Para o Aldous. É, eu. Tem um ultimo. Tem um ultimo. Ó, tô com vocês aqui, né? Eu trouxe o carro dele. Desculpa aí. Eita, como o bicho vai? Nossa, já queria. Bora, 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 bora. Chegou a hora? Tá preula. Mano, por que que apareceu? Pera, meu. Ai, meu Deus. Nossa, eu morri, eu acho. Me ajuda, Deus. Tinha alguém batendo muito nos minions. Mano, eu queria que aquele bichinho matasse o Zé, velho. Eu sei que você queria. Eu sei nem porque você me ajudou. Ah, velho. Seria da hora demais, velho. Seria um sonho realizado. Tô preparado. Alguém vem? Esse menino é brincadeira. Vambora, leva a gente pra base do inimigo. Já põe, já põe, já põe, vai, Mitch. Não, não, não. Relaxa, relaxa, relaxa. Ai, cuidado, cuidado, gente. Tá tudo daí. Quando eu me mata. Eu vou empurrar essa top aqui. Ah, por que que se eu tiro essa velha em mim, mutu, tira isso aqui de mim? Socorro! Oh, Rialdos! E aí, velho, finalizar o nosso inimigo? Eu não vou, não. Sai fora. Ah, olha a chinchila. Desconfio que nosso tanque tá jogando pro time inimigo. Cara, o nosso tanque joga pra eles. Isso eu tenho certeza, velho. Qual a mudança na Lilia? Alguém sabe, velho, na Lilia? Não faça a menor. Não faça a ideia. O que? Aqui no modo Jordan? Ela é spamming skill. Acho que ela consegue colocar, tipo, uma... Sei lá. Ah, entendi. Pode ser. Quando ela começa a gastar skill ali, meu Deus, velho. Cara, é muito difícil, cara. Aqui, ó, Lilia. Não deu. Cara, parça. Eu vou pegar parça, velho. A parça vai quebrar, né? Cara, eu tô jogando desordem, tá, rapazeiro? Eu comecei a live jogando ranked. Mas teve gente que no drop do Facebook, cara, ganhou a skin do Vale. O Johnson foi sozinho aí, é triste. É, mas o nosso Johnson é o IVR, né? Olha o potencial do menino, quer ver? Não esperava mais que isso. Quer ver? Chichila veio em mim, como sempre. Mutou. Tantei pra você, hein? Matei na queimação, cara. Irru. Irru, Jesus, velho. Irru, vem, 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 vem. Tem dois? Ah, para. Ah, fiquei preso na parede. Mano, jurei que ele ia pra dentro da base, velho. Tudo bem. Cara, por alguns segundos eu questionei em DC, tá ligado? Vamos fazer aquilo ali, ó. Não, a gente vai pra team fight, pra team fight. Aqui é team fight. Não tem team fight agora, não. Eu não vou fazer isso, não. Não vou, não. Vem. Eu faço com duas skills pra deixar. Eu sei que você quer roubar. Bora, 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 bora. Vem, 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 vem. Vai, vai. Vai, vai. Perdi a carona, velho. Quase tão bonito quanto eu. Quase olha a faixa como vai. Né? Vai, eu vou dar um... Ih, rapaz. Cara, ô, Motu, faz um Harley assim na rank. Nunca pide nada, velho. Deus é mais. Boa total. Ela lutou. Gostosinho jogar com isso aí, né, Jake? Pô, tá muito irado. Só assim pra eu saber jogar com isso aqui também, né? Não, e tipo... Quem quer vir? Quem quer vir? Quem quer vir? Eu tô indo mais. Tô indo também. Dá pra carregar quantos aí? Todos. Tô lá. Então tô indo. Espera, espera. Vai aí, vai aí. Pô, calma aí. Tira o cotovelo de mim aí. Eu tô tentando olhar a janela aqui. A gente tava lotada, né? Ô, se parar numa blitz, dá multa, velho. Dá multa. Dá um carro de palhaço. Tô botando a mala aqui. Ai, meu Deus. Meu Deus. O que é isso, cara? Meu Deus, morremos. Corre porra, corre porra, corre porra, corre porra. Corre porra, corre porra, corre porra, corre porra. Corre porra, corre porra. Meu Deus. A guia... A guia... Ainda bem que eu fui inteligente e meti o TP ali. Eu esqueci que eu tinha TP nesse momento tão duro. Eu meti o TP ali porque... Perdi a confiança no motorista. Ah, ô louco, matamos três lá Entendeu, rapaziada? O que a PRF não permite Carro lotado assim, ó, dá ruim Entendeu? Você está rindo que não é o motorista De vocês, né? Bora, bora, bora Estou explorando Os caras estão indignados lá, velho Vai, vai no místico Atravessado, quem aparecer, toma Até porque se tiver que fazer Curva, ele não acerta É linha reta, né? É só, velho Eu ainda fiquei pra presenciar, velho Meu Deus do céu Tiraram a concentração do motorista, cara Mano, eu acho que ali eu estou Ela lutou também Ela lutou, né? Ela lutou, mas não é útil aqui, quero nem saber Bora, pessoal Morremos Vai dar ruim Sabia que ia dar ruim, velho Pronto Vem na fome não, vem na fome não Aí, deu ruim, rapaziada A respeito de missão perfeita Quase Cara, o potencial do meu Johnson, rapaziada É negativo Ele vê uma curva, ele vai reto Não faz sentido Dá medo de entrar no carro? Dá Dá medo, mas É que tem, entendeu? Vai que esse Johnson anda a pé Base, base Tô indo, tô indo Cara, vou tentar atacar a faquinha aqui e puxar no caminho Digita pro Alves, tá? Quando nós tiver o hino Vai O Taldos Eu vou escrever, vai Ele não vai saber o que é útil, vai Ele lutou, ele lutou Live tá muito da hora Ô, brigadão, velho Tamo junto Eita o Torpedo Mano, vai dar ruim, vai dar ruim Mudou Meu Deus do céu Meu xixi lá em mim Corre Cinco segundos, hein Pera aí, eu vou base e busco você Vai, né? Tô indo lá, tô indo lá Ah, eu tenho minha base Se você não é base, a gente vai também Ó, o dos jogos enlouqueceu, molecada Corre Nossa, porque ele não tá conseguindo farmar de boa Se o moleque faz isso, pai Galera do Face Quem puder compartilhar a live Eu agradeço muito Mano, quem não compartilha a live Vai com a Casey Johnson Ai, ai, é preocupante Travou, travou Travou Ih, rapaz Caraca, velho Não, tem um lugar seguro com esse jogos Mano, não faz sentido Olha lá, galera Muntum É, rapaziada Quando você tá fazendo alguma coisa na partida ali Que você tá desesperado Você manda um Muntum Que aí, mano A Muntum ajuda você, tá ligado? A Muntum Tchau.